Essa canção é muito bonita do Cristiano Araújo, continua Vamos embora! Espera essa nossa aventura, vai! Que que ilumina espertando? Respeite o coração magoado, viu? Assim Vamos de novo Vai fazendo que dá na tua cabeça Não conta as horas que pediu pra que eu te esqueça Pra esquecer assim das voltas Que o mundo dá Continua Vai me pisando, alimentando teu orgulho Toma cuidado que talvez lá no futuro A mesma faga que me fere Pode te cortar Continua Tenho até medo quando for a decadência Hoje você não tá em plena consciência Amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando um ar de super-herói É fazendo tudo que você destrói Inventando esse seu ego Que está cego Pode continuar Com o padrão, coração que é só teu Se perceber, você vai ver que me perdeu Vai abrir esse teu olho Que está cego Continua Continua Tenho até medo quando for a decadência Hoje você não tá em plena consciência Hoje você não tá em plena consciência Amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando um ar de super-herói Aqui dando um ar de super-herói É fazendo tudo que você destrói Eu não vou deixar alimentar Esse teu ego Pode continuar Com o padrão, coração que é só teu Sem perceber, você vai ver que me perdeu E vai abrir esse teu olho Que está cego Continua Continua É o teu aventura É uma celestada Continua Que que é que não me esperta